A galera dá uma chamada aí, ó, tô indo pra casa hoje à noite, tô chegando em viagem aí, fim de tarde, tô fazendo o meu segundo local, indo pro Bronx aí, largo uma carreta, larga num depósito lá no cliente, e volta com uma vazia, fazendo o segundo Bronx da noite aí, ó, e vai rolar um vídeo aí, do Bronx à noite em HD, que eu ponho hoje à noite e amanhã à noite. Olha os homens aqui, ó, a polícia ali, aí, meu irmão, pararam o caminhoneiro ali, isso aí já tá à esquerda, aquela aí é a polícia do Porto Autório, tia. Quando eu fiz a primeira viagem, eu peguei trânsito, oito e meia da noite, agora aí, uma raza lá embaixo, que faz o escério, isso aí. Tranquilão aí, Ponte Jorge Washington, divisa de estado de Nova Jéssia, com Nova Iorque, que é estado da 1.95, agora a gente vem entrando na parte chamada Cross Bronx Expressway. Olha o motor caindo, mesmo no inverno aí, ó. Olha o motor caindo, mesmo no inverno aí, ó.